Estamos nessa manhã de sábado aqui na Escola Alberto Férez acompanhando a campanha doação de sangue que há muito, a Secretaria Municipal de Saúde eu mesmo em todos os nossos pronunciamentos no coronavírus procuramos desmitificar a exposição do indivíduo à doação de sangue que ela não causa nada, que ela não contamina ninguém e a gente está acompanhando a doação. Foi muito gratificante a surpresa que a população ararense se mobilizou nessa doação foi um sucesso, em pouco tempo as senhas já haviam se esgotado eram 150 doações que era o hemonúcleo, a capacidade que o hemonúcleo nos passou e a gente agradece muito a população de Araras reconhecimento nosso é muito a Secretaria Municipal de Saúde agradece, a população ararense agradece e principalmente as pessoas que necessitam desse sangue saibam, todos vocês que doaram, que cada um de vocês salvou uma vida e isso é uma atitude nobre e eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa iniciativa de cada um de vocês tem aqui o meu agradecimento também a toda a equipe aqui que trabalhou na doação de sangue toda a equipe que organizou as filas e que tudo transcorreu na perfeita harmonia e eu fico muito feliz obrigado Araras Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.